Fala pessoal do Frangas, e é daqui o TV Daqui fala o Frango, por time pra câmera, é um multiplayer, ele não é revelado Então galera, eu sei que os meus vídeos não estão em boas qualidades Por enquanto, porque eu prometo, eu vou comprar uma câmera nova pra mim assim que eu derrimento Vou comprar uma câmera nova e vou fazer um vídeo de Battlefield 3 Não sei se muitas pessoas gostam, mas é um jogo que vale a pena comprar Estou fazendo propaganda Então galera, eu sou o Frango Pela primeira vez que estou mostrando a minha cara Fiquem bem, até mais